Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu venho aqui com uma notícia extraordinária. O jornalista Glenn Greenhalgh, líder do The Intercept Brasil, está pensando em sair do país após um conjunto de ameaças que ele vem sofrendo junto ao seu marido, o deputado Davi Miranda. No que se refere aos seus filhos, o mesmo já providenciou visto de emergência junto aos Estados Unidos para que seus filhos possam estar seguros frente ao conjunto de ameaças que também estão sendo direcionadas aos filhos do casal. É claro que há uma justificativa familiar colocada pelos principais meios de comunicação. O fato de que a mãe de Glenn está com câncer e, levando em consideração o risco de morte, quer ter a oportunidade de conhecer os seus netos. No entanto, não é somente por este motivo que os filhos de Glenn podem ir para os Estados Unidos a qualquer momento. Sim, pelo risco que os mesmos estão sofrendo, uma vez que Glenn vem sofrendo diuturnamente uma série de ameaças que depõem, inclusive, contra a vida dos seus filhos. Estamos vivendo num autêntico estado de exceção e não me duvidaria que amanhã, ou qualquer outro momento, possa acontecer algo de grave aos filhos do renomado jornalista. Então, Glenn pode, inclusive, após mandar os filhos para os Estados Unidos, percebendo que a sua situação está insustentável em terras brasileiras, uma vez que vivemos não só num estado de exceção, mas também numa atmosfera de insegurança jurídica, que o melhor para ele e para os seus filhos é que estejam longe do Brasil. Em último caso, pode acontecer até mesmo do marido de Glenn, o deputado Davi Miranda, também pedir asilo nos Estados Unidos. É um ato de utilidade pública. Você, que é da resistência progressista, compartilhar este vídeo. Um abraço.